Vou mostrar aqui a configuração de controle para o menino ali, que queria saber o Manulo Vou colocar até no Twitter Olha o Léo chegando aqui na praia Caralho Olha que é para sujar tudo o sapato do serviço na areia Você também está nessa também Caralho, olha esses vagabundo Você também está nessa Olha o especial Vamos ver, olha o nome do time Como é que é? Só perco para fraco O nome do time Mano, essa aqui é a minha Inclusive se quiser depois nos meus editores fazer virar vídeo, que é a nova configuração de controle, mudou o jogo Agora, novas configurações de controle Está aqui, cara Não olha para frente, caralho Não, pô Eu olho para o lado Fábio me xinga para caralho Só o tutorial Fúlice Então está aí, no ataque Eu coloquei o R1 para acelerar normal Como você pode ver aí O alterar o cursor Eu botei para o L1 O R2 controles especiais Que é o chute de R2 Tudo mais E proteção de bola Como era a defesa proativa No ataque L2 Que era a defesa proativa Para quem não sabe E tudo ficou igual O triângulo Tudo aqui Eu não mudei nada E eu jogo na cruzinha Só antequadro Para quem não sabe Então Na defesa Eu montive o R1 para acelerar O L1 alterando o cursor normal E o R2 Pedir para pressionar E o L2 Marcar de perto Está dando certo para mim Por enquanto assim Mas se começar a ficar ruim Eu posso inverter o R2 com o L2 Então tipo assim E os outros continuam Sai com o goleiro Tudo igual Jogo de corpo O carrinho e a pressão Que é o X Então Manolo É isso aí que eu uso Configurações detalhadas É isso aqui Não tem o que mostrar Você está falando detalhado Está aqui Semi-assistido Nome do jogador Baseado O tipo de mudança Do cursor É baseado Ah é Que muda é isso aqui Baseado no jogador Ou baseado na bola Eu coloco baseado na bola Porque o Fabião Sempre me deu dica De colocar o jogador Para correr para trás Porque como o jogo Está igual pés Coloca o cara Para correr para trás Porque você coloca O seu time Para voltar para trás Então o cara Que tem aquela manhã Aquela esticada Naturalmente ele vai entregar a bola É lógico Se você pegar uma ratazana O cara vai passar por cima de tu Mas quando o cara Vem muito afoito Ele acaba entregando a bola No pé do teu zagueiro Está ligado No seu defensor Se você tiver volante Como o Kanté Calma aí fuleiro Está emocionado o caralho Eu não Foi eu não Então tipo assim Quem tiver Foi eu não É o Pascoal lá O Pascoal todo emocionado Meu Deus do céu Está vendo o Pascoal Estou meio por causa do cita Está vendo aí Porra na moral No meio de um tutorial Estou dando com a tracada dos caras Então tipo assim Guia de direção desligado Então é isso aí Basicamente é isso aqui Essas caras são muito foda Rapaziada Música 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 Música